Eu gostaria que o senhor respondesse uma pergunta nossa direta, que é importante para a abordagem que nós fazemos aqui hoje. Existe registros de suicídio de policiais rodoviários federais em serviço? Existe sim, nós temos servidores policiais que teve, de quatro anos para cá nós não tivemos no nosso estado registro de suicídio. Nós tivemos, há quatro anos atrás, nós tivemos duas mortes por suicídio do servidor. Porque assim, apesar de o trabalho ser um trabalho bastante estressante, nós, a partir do momento que nós tivemos esses acontecimentos, nós tentamos um pouco, existe um programa que se chama ProServe, é o programa de saúde saudável voltado ao servidor. Então, nós temos acompanhado mais os nossos servidores. Então, a partir do momento, todo ano, duas vezes por ano, a gente faz uma opção, a gente chama Patrulha da Saúde, a gente verifica, vai nos postos e faz exames psicológicos com ele, tem um acompanhamento nesse sentido, e faz exames de sangue, verifica glicemia, verifica como que está a saúde do servidor. E através desse programa, no primeiro indício de que o servidor está com a saúde dele um pouco alterada, a gente já faz um encaminhamento e procura fazer um tratamento com ele. Ocorre até de afastar o servidor para se fazer esse tratamento. Então, isso eu acho que tem ajudado e tem diminuído esses acontecimentos. Mais uma pergunta só. Os afastamentos por problemas de saúde são, o índice é alto? E qual o índice também de aposentadorias prematuras antes do final da carreira? Bom, nós temos assim, eu não tenho em percentuais, mas a gente tem acompanhado os afastamentos. Por questões psicológicas, é grande, não é pequeno. Nós temos um índice de afastamento de servidores que, por estresse, por desgaste, nós temos, infelizmente, a questão nossa de postos, nós temos uma capilaridade muito grande. Então, nós temos postos espalhados, assim, bem afastados. E o servidor nem sempre, ele mora lá onde ele trabalha. Então, isso tem gerado, assim, às vezes os servidores viajam por nove horas, por dez horas para tirar o serviço. É opção dele. Mas, às vezes, aonde tem o posto, não oferece uma condição, que eu diria assim, de vida, para o padrão que ele recebe de salário, talvez. Então, ele faz a opção de morar na capital, porque ele quer estudar, ele quer ter um acesso melhor à saúde e tal. Então, isso desgasta bastante. E isso tem trazido alguns afastamentos por questões psicológicas. Ou por ele estar longe da família, ou por ele estar com esse tipo de problema. E a questão da aposentadoria, nós temos, assim, aposentadorias por questões, principalmente psicológicas, antes do tempo. Antes que a nossa carreira, ela permite a gente aposentar com 30 anos. A lei complementar 51, que permite nos aposentarmos com 30 anos de serviço, sendo 20 de polícia. E muitos não chegam a concluir isso. Senhor, só mais uma pergunta, doutor. Desculpa o interrogatório, mas é importante. O senhor conhece algum do seu ciclo de convivência que suicidou? Ou o senhor já assistiu registros, mas não conhece aqui em Goiás, por exemplo? Pois é. Eu sou servidor que veio para Goiás há cinco anos. Eu trabalhava em Cuiabá, no Mato Grosso. Eu entrei pela polícia no Mato Grosso. Então, há cinco anos, depois de uma longa luta para a remoção para cá, eu consegui minha remoção para Goiânia. Quando eu cheguei aqui, tinha seis meses que um servidor tinha se matado. Ele se matou com um tiro na cabeça. E antes dele, questão de mais seis meses antes dele, também tinha tido um outro servidor que tinha suicidado. Então, em Goiás, eu citei esses dois últimos meses, que foram os mais recentes que nós tivemos. Desde que eu estou aqui, com quatro anos e meio, nós não tivemos nenhum registro de suicídio. O nosso efetivo aqui, o efetivo da Polícia Federal aqui, o senhor do B.A.J. em Goiás? Nosso efetivo é um efetivo muito reduzido. Nós temos apenas servidores na ativa, hoje em torno de 360 servidores da ativa, para todo o nosso estado. O senhor relata que teve dois suicídios quase que seguidos. Sim. Qual que é o problema? O que está acontecendo na Polícia Federal? É uma coisa fora de qualquer padrão. Totalmente. Isso a nível só de Goiás. Nós temos registros a nível nacional de mais suicídio. Eu vejo assim, a nossa atividade, por ser uma atividade policial, ela é uma atividade que já é propensa a um nível de estresse elevado. A atividade de polícia é dura, não é, Mendonça? Não é fácil. A atividade policial não é fácil. É uma atividade que a gente sempre trabalha com um nível de estresse mais elevado. E aqueles servidores que estão na área operacional, eu acho que é altíssimo esse nível de estresse, porque, numa abordagem nossa, de pista, a gente nunca sabe quem que a gente está abordando, não é verdade? Então, a gente tem que tratar o cidadão como se ele fosse um cidadão de bem, e ele pode não ser o cidadão de bem. Então, às vezes, na abordagem, você está fiscalizando ali, e você tem que ter um nível de alerta já alto, porque pode ser qualquer tipo de pessoa. Eu acho que essa constante de trabalho, nesse nível, pode levar a isso. E outra coisa é a questão da nossa carga horária. Nós temos uma carga horária que trabalhamos 24 horas e descansamos 72. Se você perguntar para cada policial se ele prefere manter essa carga horária de 24 por 72 horas de descanso, ele vai dizer que sim, que ele prefere trabalhar as 24 do que, por exemplo, trabalhar 12 horas só, e depois retornar em menos tempo. Mas a carga horária de 24 é muito desgastante. Senhor, inspetor, desculpe abusar, mas já que o comandante perguntou, eu gostaria de fazer mais algumas perguntas. O senhor tem registro na Polícia Rodoviária Federal de colega que tenha matado o colega e suicidado? Que tenha matado o colega? Ou que tenha matado o colega? Ou que tenha surtado e apontado a arma para os colegas dentro do posto? Sim, nós temos servidores que, em momentos de exaltação, em momentos de discussões, já tirou a arma para a colega, sim, e apontou. Isso é normal porque nós andamos armados o tempo todo. Normal que eu diga assim, é uma reação que seria comum de você ver. Ele está armado e, no momento de exaltação, no momento de estresse, ele vai atirar. Nós tivemos registro de um colega, há cinco anos atrás, que, infelizmente, matou um outro colega, mas foi de forma acidental, num treinamento. Ele não estava participando, ele era instrutor de tiro, ele não estava participando daquele treinamento em si, na hora que estava ali, e ele entrou com uma arma quente. E todo mundo com a arma fria, infelizmente, ele, na hora, brincando com o colega, fazendo a pista, ele morreu. E puxou o gatilho, infelizmente, estava quente, matou um colega. E esse colega está, hoje, meio surtado, como você... Professor, você falou que a 24, a escala 24, é uma escala apertada. Qual, no seu ponto de vista, seria a escala ideal? Oito horas? Para nós, não é interessante a escala de oito horas, para nós, da polícia rodoviária. Nós buscamos, hoje, uma escala de 12 por 24, 12 por 72. É uma escala que nós buscamos, nós não temos efetivo suficiente para isso, porque nós precisaríamos de cinco equipes, para ter uma escala de 12 por 24 e 12 por 72. A gente atingiria, praticamente, o limite de horas que é exigido, que é as 40 horas semanais. O que faltasse, o servidor tiraria mais um plantão e fecharia aquilo ali. Mas, nós não temos condições, hoje, de efetivo para isso. Então, a gente mantém a 24 por 72, com uma folga por mês, que dá, porque a 24 por 72, ela ultrapassa oito horas toda semana. E, aí, junta, no final do mês, dá um plantão de 24, ele tira a folga dele. Então, ele acaba tirando sete plantões no mês. É o que nós temos, hoje, a nível de pista e de operacional. Obrigado a todos. Quero agradecer a participação. Só falar uma coisa aqui para o Bendô. Bendô, só não leva a impressão errada de nós, não. Aqui, é o jeito militar. Realmente, há uma diferença, né? Mas, esse é o nosso jeito. Não quer dizer que nós, aqui, estejamos brigando, não. Quero agradecer, inspetor, dizer que, também, a Polícia Rodoviária Federal e a sua participação aqui nesse evento contribui bastante para que nós alcancemos os objetivos que essa audiência pública deseja.